Então aqui, meu amor, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que baixar é um descompactador, tá? Aqui eu tenho o InRar e tenho o descompactador do próprio telefone, né? Então, ó, eu tenho o InRar aqui, você vai ter que baixar esse Rar aqui, tá? Vai no teu pre-stories e coloca esse Rar. Agora, também você recebeu o e-mail após a compra, o tutorial de como descompactar, né? Lá tem o link, se você vai descompactar pelo computador, aí você só clica lá, vai ter o link. Se você vai descompactar pelo celular, tem o link pra tu baixar no celular, tá bom? Então, deixa eu ir aqui, eu vou lá no e-mail, tá? Que eu fiz a compra igual a sua, lá no e-mail, tendo em vista que você já baixou o InRar, né? Então, eu vou lá no e-mail, olha aqui, o e-mail, a compra igual a sua. Eu venho fazer o download, ó, vou fazer o download. Estou fazendo o download, ok? Então, vai fazer o download ali do arquivo, tá? Vai demorar, porque tem vídeo, são 17 tamanhos, então vai demorar um pouco. Mas você aguarda até fazer o download, tá? Você aguarda isso aqui até fazer o teu download. Quando fizer o download, ele vai dar uma mensagem ali pra você, que o download acabou e pra você abrir. Ó, download concluído. Abrir. Vai abrir direto no InRar, se você já tem instalado. Você vem aqui em Recusar, aqui, né? Que você não quer assinar. Seleciona a pastinha e vem nessa frestinha aqui, ó. Nessa pastinha que tá com a frestinha aqui em cima, tá? Ó. Clicou ali, tá? Você vem Buscar, tá? Você vem nessa pastinha que tem a frestinha verde aqui, ó. Um nível acima. E clica. E escolhe aonde você quer que esse teu, ah, teus moldes sejam colocados. Eu vou colocar aqui. Vou colocar em download, pra mostrar bem pra você. Download, tá? Coloquei em download. Aí, tu dá, ok. Eu vou substituir, né? Caso tenha, eu já fiz esse vídeo várias vezes, então, pode ser que tenha esse mesmo molde lá. Eu vou colocar e substituir. E dá ok aqui. E ele tá descompactando. É facinho. Tá? Pronto. Descompactou. Agora, eu vou lá no meu download, tá? Aqui eu tenho a pastinha gerenciadora aqui, né? De documentos. Então, aqui eu tenho tudo, né? Então, eu venho aqui. Download. Tá aqui. Tá? Ó. Extrair arquivo aqui. Extrair. Agora, eu só abro aonde que eu extraí meu arquivo e já vou ver ele aqui, ó. Ó, o vestido princesa. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá? Eu extraí o arquivo, aí eu só abro aonde eu extraí ele. Tá aqui. Todos os moldes, ok? Então, é isso que você tem que fazer. Tá bom?